Bom, eu estou com o Coixiro Matsu, que é assessor de imprensa da BEIFA, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Veículos e também Fabricantes, já que passaram a ser fabricantes também, a montar e construir fábricas no Brasil. Coixiro, as empresas, as montadoras estão passando por uma dificuldade muito grande, já que desde o ano passado, do ano passado para esse ano, de 2015 para 2016, a queda na venda desses veículos importados foi de mais de 41%. Então a gente está vendo aí concessionárias fechando, muita gente sendo demitida. Como é que está a posição das montadoras no momento? Qual a posição? Vai continuar, não vai continuar? Muitas empresas fechando? O que está acontecendo? Primeiro, acho que as importadoras vão continuar independente dessa crise que imaginamos ser passageira. É bem verdade que nós estamos enfrentando dificuldades desde 2011, quando o programa Inovar Alto começou, na verdade, em 2012, em outubro, e os 30 pontos a mais do IPI fizeram com que os importados começassem a ter queda sucessiva de vendas. Então, naquele ano, 2011, nós fechamos o ano com 199 mil unidades e este ano aqui a gente não deve passar mais do que 36 mil unidades. É uma diferença. Estava chegando nos 100 mil e de repente caiu para pouco mais de 30 mil. Nós estávamos chegando a 200 mil. A 200 mil, é, desculpe. E quantos, só para a gente ter uma ideia, quantas pessoas que trabalhavam no setor que já foram dispensadas? Então, naquele ano, 2011, nós tínhamos, a IPI representava 850 concessionárias, 35 mil empregos diretos, e nós recolhíamos algo em torno de 6 bilhões e meio de reais em impostos. E isso caiu para? Caiu para 450 concessionárias, 13 mil e 500 funcionários, e nós não devemos passar no recolhimento de impostos superior a 1 bilhão e 200 bilhões de reais. Então, nós caímos drasticamente. Muito, muito. E eu recebi a notícia de que a Organização Mundial de Comércio está achando que é ilegal essa sobretaxação dos impostos em cima do IPI para as importadoras. Qual é a posição da BI, Fabio? Então, esse é um processo bastante demorado, mas dois anos atrás, o Japão e a comunidade europeia entraram como pedido de irregularidade, de ilegalidade do programa Inovar Alto junto à Organização Mundial do Comércio. E, Coixiro, essas quase 200 mil unidades que os carros importados vendiam aqui no Brasil, isso era relativo a quanto por cento do mercado? Apenas 6,98%. Menos de 7% com uma grande contribuição para o mercado brasileiro, para a indústria nacional. Porque esses veículos importados acabam trazendo tecnologia, motorização, design, mas sobretudo... Ah, e é super importante para a gente não ficar para trás, né? Exatamente. Sobretudo o balançamento de preços. O Brasil não pode ficar, se quiser exportar, não pode ficar com seus preços internos, fora dos preços internacionais. Então, daí a importância do veículo importado. Além de tudo isso que nós falamos, tecnologia, motorização, design... E sem concorrência não desenvolve. Exatamente. Então, o comércio, o trade internacional funciona dessa maneira. Você quer exportar, você precisa importar também. Mas, obviamente, você não é uma importação desordenada. É uma importação capaz de dar balizamento para a indústria nacional. E qual a previsão para o ano que vem? Melhorar ou piorar ainda mais? É, piorar acho que não vai mais piorar porque nós já chegamos ao fundo do fundo do poço. Não tem mais troço de cavalo. Nós projetamos crescer 5% sobre essas 36 mil unidades que nós devemos fechar este ano. E ano que vem, na casa de 38.500 unidades, 39 mil... Que é baixíssimo ainda. É baixo ainda, que vai representar, para você ter uma ideia, menos de 2% no mercado interno. Esperamos melhorar. Afinal, gente, os importados, vocês sabem, é tudo de bom, né? Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigada.